Começando então, it's been seven hours and fifteen days. O que a gente tem de importante aí? Seven hours, não dá tempo de fazer hours. Então, fica seven hours and fifteen days. Aproveita essa música pra você reforçar na sua mente a diferença do fifteen pro fifty, tá bom? Quinze, fifteen days. Se fossem cinquenta dias, seria fifty days. Fifty days, tá bom? Since you took your love away. Aqui ela dá uma paradinha no took, então dá até pra respirar um pouquinho. Since you took your love away. Love away. Como o E do love não é pronunciado, você já emenda no away. I go out every night and sleep all day. Olha que interessante, dois T's aí com som de rarará. Mesmo a Sinead não sendo uma cantora americana, mas essa maneira de ligar as palavras, especialmente em letra de música, deixa tão fluido que é muito comum a gente ter esse tipo de pronúncia. Então, I go out every night and sleep all day. Since you took your love away. Novamente ligando ali. E aí? Tchau. 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 Tchau.